Bom dia Brasil! No ar o Ouro Finicampo e Domingão é dia de Mulheres do Agro. Hoje com a história da Talita Pereira. Talita Cristina Pereira é uma mulher do agro e ela coordena o movimento Agro Ligadas no Paraná. E hoje a gente se conecta com ela para conhecer a história dessa linda menina que está aqui com a gente virtualmente, mas a gente já está sentindo esse calor humano de longe, viu? Ju, tá? Muito obrigada pela sua presença virtual no Ouro Finicampo. Ah, eu que agradeço a oportunidade, o convite. Estou muito feliz, viu Ju? Nós também. Tá, conta pra gente, como começou esse vínculo com o agronegócio? Quando que você foi picada pelo aquele mosquitinho que faz a gente se apaixonar por esse segmento? Ai, é bem isso mesmo, é o amor que não tem explicação, né? Eu comecei no agronegócio quando eu tinha 14 anos de idade, eu vou fazer 32 já. Meu pai tem loja de produto agropecuário e eu comecei a trabalhar com ele. Era muito mais a parte pecuária e atendia produtores, fazia visita nas áreas rurais, nas leiterias. E eu me apaixonei pelo agro desde então. Eu ia mais pra ajudar meu pai da loja, mas aí eu queria estar ali, conhecer mais sobre os produtos. Meu pai sempre foi muito exigente, fazia ler bula por bula dos produtos. Que legal! Isso. E ele falava assim, ó, você precisa fazer veterinária pra você aprender sobre os produtos. Você pode saber por que que eles, né, utilizam e usam. Então, meu pai comprava muito isso de mim e eu adorava. Eu era nem uma compraça assim ruim. E isso me fez, né, crescer muito profissionalmente. E fui aprendendo. Aí, depois de um tempo, né, eu conheci uma pessoa. Aí eu fui embora pra Luiz Eduardo Magalhães. Nossa! Quando eu tinha 20 anos e lá que eu vi o agronegócio mesmo. Que eu fui entender um pouquinho mais sobre área de soja, milho, algodão. E fui indo. Aí eu entrei já na área comercial de uma empresa e fui e fiquei. Hoje eu trabalho com comercialização de grãos. Aí de Luiz Eduardo já morei Sorriso no Mato Grosso. Agora eu voltei pro Paraná. Então, eu tô numa caminhada aí de mais de 10 anos, né, contada desde novinha. Apaixonada pelo agro e por toda a cadeia produtiva dela. Que legal a sua história, tá. E saber que seu pai, né, é lojista. A gente espera que ele vendia produto tesouro fino, não? Sim, com certeza. Brinco, mosquicida, eu nunca esqueço. Olha, que legal! Brinco, eu lembro que eu falava assim, pai, por que isso aqui é purou e isso aqui é pulverização? Que legal! Aí eu me explicava. Sim. Que bacana, você tem toda uma experiência, inclusive, nessa tratativa com os clientes, sabendo todo o perfil e entendendo as necessidades. Porque isso é muito importante no agro, você não acha? Muito, muito. E uma coisa complementa a outra, Ju. Não dá pra você falar de pecuária sem falar de agricultura, agricultura sem falar de pecuária. Igual eu falo, é toda uma cadeia produtiva e que acaba uma correspondendo à outra. E o agro é muito interessante nesse sentido. Então, tudo que você aprende, acrescenta e agrega de alguma forma. Eu sou casada com o produtor rural, pecuarista. Que legal! E a gente conversa muito sobre tudo isso, sabe? Desde o preço do milho, daí que vai interferir na ração animal, nos produtos. Então, isso tudo se complementa. O agro tem disso, né? Com certeza. Tá, hoje a gente conversa muito com os nossos produtores, nossas produtoras rurais. E até focado em pecuária. Só que a gente sempre valoriza aqui no Ouro Fino em Campo, a importância da agricultura. Inclusive, o tanto que essas duas atividades podem caminhar juntas. E você, agora, nesse cenário onde você analisa a cotação de grão. Tudo isso faz parte de uma estratégia, inclusive, para alavancar o negócio das pessoas, dos produtores. Ah, com certeza. E hoje o produtor, ele faz o planejamento, né? Ele está procurando se estruturar cada vez mais. Então, ele hoje entende que tudo aquilo vai interferir no preço final dele. Então, hoje ele já busca saber em relação à precificação de grãos. A precificação dos produtos, que a maioria é importado. Como que vai ficar a questão do dólar. Então, eles buscam isso hoje e tem que buscar mesmo, né? Se qualificar cada vez mais. E o que eu mais fico feliz é que a maioria das vezes, as pessoas que estão por trás dessa reestruturação dentro das propriedades, são mulheres. Que legal! É, que estão organizando, que estão deixando a casa mais alinhada. E isso a gente vivencia no nosso dia a dia. No movimento mesmo, temos tanto agricultoras, pecuaristas. Porque o movimento em si, são movimentos de mulheres ligadas ao agro. Então, não diretamente produtoras e tudo mais. Temos jornalistas ligados ao agro. Ah, então eu vou fazer parte desse movimento. Com certeza. Já está mais que convidada para ser uma agroligada. Então, a gente troca muita informação. A gente sempre está ali postando as coisas. Quando uma tem dúvida, grita para a outra. É muito legal isso. Essa sinergia, sabe? Das mulheres do agro. Otá, e agora eu estou muito curiosa para saber como é o movimento agroligadas. Como que ele é na prática? O movimento agroligadas, o movimento de mulheres ligadas ao agro. O nosso objetivo é conectar o campo e a cidade. A gente faz isso através da educação, da comunicação. Somos bem ativas nas redes sociais. E todos os nossos projetos e as nossas ações são vinculadas às crianças na área de educação. Que legal. Então, a gente fala para as crianças sobre o agro de uma maneira muito lúdica, muito didática. Para eles entenderem que tudo é agro na nossa vida. Muito além da nossa alimentação. Então, a gente aproveita o nosso espaço nas redes sociais para divulgar esse nosso movimento. Que ele é a partir da área, sem fins lucrativos. A gente sobrevive através do apoio dos nossos patrocinadores. Que patrocina as nossas ações, nossos projetos. E através da venda dos nossos produtos. Oficiais das agroligadas. Eu convido a todos para conhecer o movimento. Eu falo assim, é um movimento formado por mulheres. A gente hoje tem mais de 1.500 mulheres ativas, ligadas diretamente aos núcleos. Mas, se você pegar desse Brasilzão, já somos mais de 20 mil agroligadas. Eu acho que muito mais já, graças a Deus. O projeto que começou lá, o movimento começou no Mato Grosso. O Ageni, Campo Verde, Expodil. Hoje a gente está em vários estados. Eu trouxe, eu era agroligada no Mato Grosso. Aí eu trouxe o movimento para mim para o Paraná. E hoje aqui a gente já está com mais de 12 núcleos em várias cidades. Eu estou muito feliz. Porque eu falo que sozinha a gente não faz nada. E quando a gente acredita em algo e a gente quer fazer algo diferente nesse mundão. Que a gente vê que tem tanta coisa errada, desvestificando o agro. Fica fácil. Porque a gente encontra mulheres com o mesmo objetivo e o mesmo propósito. E vai longe. Graças a Deus está tudo dando certo. Que bacana. E como faz para fazer parte? É só entrar no nosso site. A gente tem um linkzinho lá para falar como participar. Aí você coloca, faz o seu cadastro, as informações. Automaticamente a gente adiciona vocês em um dos grupos das agroligadas. Se for do Paraná, a gente vai redirecionar para o grupo do Paraná. E desde então você recebe uma carteirinha das agroligadas. Falando que você é um membro do movimento. E daí a gente vai passando através do Atos. Através dos grupos. As informações para quem quiser estar ativamente participando dos núcleos. Ou só simpatizantes mesmo. Acho que todo mundo pode ajudar o movimento de alguma forma. Seja divulgando as informações das redes sociais no Instagram. Compartilhando os nossos conteúdos. Eu acho que daí fica uma corrente bem e acaba atingindo aí o campo e a cidade do jeito que a gente quer, né? O nosso objetivo maior. Que legal! Otá, caminhando para a reta final do Ouro Fino em Campo. Trazendo sua experiência, expertise na parte de grãos, nessa movimentação. Hoje como que está o mercado, né? Quais são as perspectivas, né? Para esses próximos três trimestres? Poxa, assim. Hoje a gente está passando por um período de pouca demanda e muita oferta. Hoje a gente está só falando de uma safra recorde de soja. De 154 milhões. Então, ontem teve relatório do USDA. Então, atualizou um pouquinho mais. Mas já estava dentro dessa expectativa. A gente está falando de um mercado de prêmios ainda no negativo. Então, a tendência ainda dos preços é ficarem baixa, tá? Porque a gente está com muita oferta e pouca demanda. Não tenho uma previsão exata, porque o mercado é extremamente volátil, né? Tem muitas coisas que acabam influenciando na precificação e tudo mais. Só que, assim, eu acho que o produtor está meio assustado a tentar assimilar essa queda. Porque ele veio de um mercado que estava 200 reais, 180 reais a uma saca da soja. E agora ele está no mercado de 140, né? 130 e poucos em algumas regiões. Assimilar isso agora é importante. Porque a gente estava falando de um mercado de 200 reais, mas que teve várias coisas que influenciaram. Uma pandemia, uma guerra, né? Uma demanda desacelerada, assim, que ninguém sabia quando ia ter fim. Hoje a tendência do mercado é se normalizar, né? É dar uma regularizada, assim. Então, o mais de base importante é o produtor. Sempre se antecipar e para não ficar tão exposto no mercado, travar os custos dele lá atrás na negociação. Porque ele sabe, de fato, quanto que ele tem que pagar e não fica tão exposto a esse mercado. Porque eu até brinco, eu falo assim, gente, tem hora que eu falo, como que o mercado é ingrato? Daí ele oscila muito. Sim. Mas a gente trabalha com commodities, que tem vários fatores que influenciam. E a base disso é Chicago, dólar, prêmios, bens, né? E várias outras coisas que estão a China na demanda, na compra, o aplatismo dos Estados Unidos. Então, assim, o produtor não pode ficar mais exposto a todos esses fatores e não travar os custos dele, entendeu? Que é o mais importante. Hoje eu estou conversando com alguns produtores que estão pegando dinheiro em banco, esperando para ver quanto que vai subir um pouco mais o grão, né? Para poder liquidar as contas. Sendo que lá atrás ele teve a oportunidade de travar um pouquinho, né? Esse custo dele ainda nos R$ 175, R$ 180. Digo aqui no Paraná, tá? Certo. Mas é assim, é mercado, eu falo assim, a gente trabalhar dia a dia, né? Como eu falo, sempre tem várias coisas que vão influenciar, não dá para a gente fazer hoje a longo prazo, mas de momento ainda é o mercado tendendo a ser baixista mesmo. E acompanhando o dia a dia. Combinado, é persistente. Combinado, a soja, a soja vai subir, eu falei, gente, se a gente tivesse essa resposta, eu falei assim, eu sou nova de mercado, né? Eu tenho 10 anos de comercialização, mas tem gente que tem 40 de experiência nisso e fala, Thalita, não tenho como responder isso, porque é mercado, é isso, né? Mas estamos aí. Tá, eu quero te agradecer demais por essa oportunidade que nós tivemos de conhecer sua história, de você dividir os seus conhecimentos sobre esse mercado. Volte sempre ao Ouro Finicampo, as portas aqui, as nossas porteiras estão sempre abertas. Ah, eu que agradeço o convite, espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada pelo espaço, viu? Fiquei muito feliz. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. E conheço as Agroligadas, o nosso movimento. Está crescendo. E é isso, muito, muito obrigada também. Combinado. Beijo, sucesso para você. Beijo, Ju, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, estou terminando o programa e já fazendo meu cadastro no Agroligadas. Obrigada pela sua companhia, bom domingo, curta com quem te faz bem e até amanhã. Tchau. Tchau.